e bora lá mais um vídeo aqui canal informativo aqui do negrisco cripto sempre trazendo coisas boas aí notícias para gente queria tá agradecendo 880 inscritos estamos chegando a 900 inscritos em você pode ser um colaborador para a gente bater essa meta tá os conteúdos devidos aí batendo suas devidas visualizações então aqui tem um conteúdo interessante que a flock e não pode ser listada pela craque tá pela corretora aí além disso a flock no pode ser listada na baile citar é fez um baixo assinado mas esse conteúdo é o seguinte a flock no acaba de ser listada aí numa corretora aí acho que é uma corretora onde vai estar olhando o que que é como é que é porque foi não tá passando essa notícia aí atualizada para você lembrando que eu não tô recomendando você não compre nem venda se você comprar vender análise sua é a decisão sua beleza trazendo conteúdo aqui informativo descritivo aceito críticas aceito sugestões e elogios vamos com o vídeo eu abrindo simplesmente aqui o Twitter acabei me deparando com bitrui né bitrui tá ela informa a nós né interlocutores acho que interlocutores que se fala né estamos lutando a flock e no hoje depois que eles passaram com sucesso no btr vote né aquele acho que aquele aquela enquete de votação talvez será os outros depósitos estão abertos agora e um par de dólar abre as 10 UTC de 30 de dezembro divulgue a novidade com seus amigos vamos fazer deste lançamento um sucesso então uma notícia positiva aí para a flock aqui no que tá voando alto tá buscando tá trazendo é trazendo força de vontade tá indo tá correndo atrás tá e tá aí se lançando aí nos devidos né as devidas corretoras talvez né vamos vamos dar uma olhada que que é bitrui aqui deixa eu dar uma olhada aqui é isso mesmo é a corretora e não é qualquer corretora não tá porque a corretora não vou até seguir aqui gostei tá gostei bastante aqui da bitrui ativei o sininho né e é isso ó com a jack segue tá a baby dodge também e a flock não conseguiu aí o seu destaque parabéns para flock e no coisa boa hein você gostou dessa notícia dessa você tosse pela flock e no e no você tá contente com essa notícia maravilhosa convido a você deixar seu comentário aí tá bom é em homenagem a flock e no por essa conquista e tomara que conquiste mais tá lembrando atualmente o foco aqui não tá com menos oito por cento aí a menos nove por cento dando aquela arredondada é de cinco por cento e seus três zeros ó já colou para sete por cento em ó é rapaz vou para sete por cento já já tá dando uma movimentação aqui diferenciada aqui hein e vamos ver como é que vai reagir aí essa notícia maravilhosa talvez né dá uma reação bacana aí tô recomendando compre nem venda não hein pelo amor de Deus hein galerinha ela queimar um pouco desse comentário aqui um salve para Ítalo falando projeto é bom né vamos ver como é que vai reagir esse projeto aí da dogecoin dogecoin não perdão dogezilla finance rapaziada comentando bastante obrigado pela sua inscrição finance senhor joelson lima senhor pedro também muito moeda oportunidade não mais uma bastante comentário aqui em cima do comentário então vamos ver o comentário foi esse nesse listou hoje uma moeda com apenas 41k de holders foi a joijói né foi a joijói se eu não me engano a joijói já tá valendo já um geralzinho já estou na madrugada eu acompanhei essa listagem aí até trazer aqui para o canal mas acabei nem trazendo para os bravos da criptomoeda no sal para você o ato também um salve para me doge salve para o tiagão faz um vídeo da mas que o ap o mas que swap tá bom senhor Fábio pode ver que vai vir um vídeo aí em breve um salve para vocês aqui também Sidney Marcos 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 Star Fox Bora lá Lorde e Jardel dá uma força em alguém comprei baby na trouxe então pô o cara o valor estava por cmc cmc é complicado igual falou aqui ó cmc é complicado cmc às vezes é todo bugado aumentou e tal não cmc ainda bem que a galera já explicou confiamos cmc não em cmc às vezes dá uma doideira aí obrigado pelo comentário de vocês o comentário de vocês a extrema importância é de extrema importância aqui para esse canal parabéns a foco no e até o próximo vídeo fui